Quem tá fim de panqueca? O que é? Um adolescente soltando por uma banda? Super normal. E aí, de onde vocês vêm? Todo mundo é feito de papelão. Prevatar e guardar já. Splatbook. Você sabe como que faz pra pedir esse negócio? Oi, primeira vez no Splatburger. Vocês ganham o chapéu do Splat. Não, não, sem chapéu. A gente é conhecido pelo cabelo. Qual é a sensação? Enfim, é o seguinte, toda comida é pré-cozida, então só tem que fazer o pedido assim e ela sai desse tubo pro seu prato. Dá-lhe Splat! Maneira! É? Comida do tubo. O futuro chegou, meninas. Ah, e eu sou obrigado a avisar que não tem como limpar os tubos. Boa sorte. Ah, perca-lhes bolos. Eu não sei liga, é aquela garota da escola que você acha que gosta de você. O nome dela é Cassandra e ela gosta de mim, tá? A gente brinca de vir no ar, é cantar do tempo todo. Ai, é bonito. Eu até queria sair com você, Craig, mas não dá. Eu vou no show do MKTO na sexta. Ela dispensou o cara. Pelo menos falou com ele. Ai, fica quieto hoje, teria eu te dado uma ideia. Oi, é, Max, né? Eu não te vi aí. É, não vi. Então, eu tava pensando nos pastéis em galinésios, porque eu amo peco grelhado, mas não posso comer abacaxi. É que eu tenho uma alergia pra fazer. Eu não sei. Qual sim, Tony, do WebKate. O que? Você também gosta dele? Eu sou totalmente obcecada. Qual sua música predileta? Ah, todas elas. Quando você tivesse que escolher uma, qual seria? Ah, eu também não consigo escolher uma. Você perde o show? Ah, é, claro que eu vou. E aí, a gente pode se encontrar lá e curtir, né? Então eu me encontro. Mandou bem, mané. Mas a gente não tá esgotado? Ah, cara, relaxa. Eu já pensei nisso ali. A gente não entrou no concurso do MKTO. E se eu ajudar ela a ganhar, ela me dá um dos ingressos. Legal. A gente devia comemorar com mais batata. É. Aí, gente do truco. Mais batata. Hoje, não é assim que se faz, não. Ou talvez seja. Ah, Tander fascina. Minha época preferida do ano. Eu posso destruir todo o lixo dele e não se usar bronca. Eu não sou médico, mas sei que não faz bem pra mim. Pessoal, digam oi para a nova picotadora. Vai nos ajudar a limpar essa bagunça. Tem certeza de que isso aguenta um ano de Tander sujeira? Ela picota qualquer coisa. Tá? Uma olhada. É uma super picotadora. É. E sem o final, cheio de cinzas. Não precisamos disso. Olha só. Ai. Lá se vai, Manuel. Bem-vindo. Vamos brincar. Desconto, desconto. Ah, deixa pra depois. Bem-vinda, família. Vou te chamar de... picotinha. Essa é a nona. Eu te falo como ela é depois. Ah, Phoebe? Vai levar os papelões pra passear? Que ridículo. Quem leva bonecos de papelão pra passear? Eu vou fazer neles de pipa. Muito tosco. Não é tosco. Eu vou tirar uma foto deles no céu pro concurso do MKTU. E eles vão ver que meu amor por eles vai às alturas. Sacou? Eu saquei. É tosco. Olha, Phoebe, pra sua sorte, tem uma ideia que vai ganhar. E só vai te custar um dos ingressos. Você quer ir ao show do MKTU? Quem é ela? É a Cassandra da escola. Ela vai, eu falei que eu encontrava ela lá. Não, Cassandra é um amor. Por que eles pegarem a vida dela te ajudando a sair com ela? E mais, a minha ideia da pipa já vai ganhar, né, gente? Ah, não acredito. Um recinto, uma página assim. Não acredito, uma página assim. Deixa eu ver. Ah, tudo bem. Qual é a sua grande ideia? Me jogar de um avião? E eu sei que um álcool ama carros antigos e rasquis ciberianos. E o nome do hamster do Tony é Princesa Leia. Eu tenho tudo sobre vocês, MKTU. Mas sem a menor para-cóia, tá? Eu sou a Pã, mas ainda sou eu, vou cair. Diga por vocês dois! Pô, pronto, agora me solta, vou deixar. Faz de novo. Só que mais alto e mais perto das pedras. Agora nós só temos que enviar o vídeo para o site do concurso e pronto. Será que a gente ganha? É claro que a gente ganha. Com o seu conhecimento doente de fã e minhas habilidades de vídeo, vai sentir a queda. Muito obrigada por tudo. Menos por me derrubar de cara. Disponha. E aí? Você vai pra passear? Essa foi o modelo. Por ela que é banana. Vou botar uma mensagem contínua no vídeo que tem que escolha a cada quatro segundos. Boa ideia. Aí só que a mão de dar, por certo, é marcar. Deixa a frente. Gente, por que me chamaram? Se você vai ficar olhando a Cassandra e você vai ficar olhando o celular para ver se ganhou o concurso. A gente não te chamou. Você já acaba aqui. Ah, então continua. É um quente. Olha isso. Nós ganhamos. A gente ganhou o Marcos. Ganhamos. É, maneiro. Pode vir. Muito obrigada, Redentor. Eu já falei de você. É claro. Eu faria qualquer coisa pela minha irmãzinha. Agora soma. E a Cassandra tá vindo. Oi, Cassandra. Tá animada pro nosso encontro no show? Mais notícias, Max. Eu não consegui ingresso. Eu não posso ir. Ué, a gente pode fazer alguma outra coisa. É, mas peraí. Você vai perder o show? Você ama MKTO. Ué, eu também gosto de tobogãs. Vamos achar um que escorregar. Eu não posso fazer isso com você. Você vai... Vai ter que ir por nós dois. Essa coisa é imbatível. Pensei que uma picotadora fosse legal, mas é uma completa família. Que é da faxina, picotinha? Você tá no topo da minha lista. Oh, não. O que houve? Parece que o cabo que estou. Tá bem, quem não precisa de cabo? Igotinha, você tem uma bateria reserva. É difícil achar, coqueiro. Você acha mesmo que eu vou te dar os dois ingressos pro show do MKTO? Gorila quer banana? É, mas... De qualquer maneira, a resposta ainda é não. Why? Assim.